Atividade física, oferecimento, Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Movement, líder nacional em equipamentos fitness, a solução é nossa, o movimento é seu. Bom dia, Maíta, isso mesmo. A defesa pessoal, ela agrega alguns outros pontos também, tá? O nosso objetivo é a defesa pessoal, são técnicas que vai nos favorecer no dia a dia de rua, mas por se tratar de uma defesa pessoal, vai também trabalhar o condicionamento físico, vai trabalhar também o alívio de estresse. Aqui a galera vai socar, vai bater, vai pular. Por ser bem dinâmico, isso agrega. Vamos dar uma olhadinha aí como é que vai funcionar. Uma situação que infelizmente tem aparecido bastante na mídia são os abusos e agressões contra as mulheres. Fato que a gente tem treinado bastante essas situações. Devido a esse motivo, a gente tem bastante alunas que vêm buscando esse tipo de proteção, esse tipo de atividade. Uma situação que a gente treina diariamente aqui são as questões dos aprisionamentos, abusos, não só psicológicos, mas também os físicos. Para os físicos, a gente tem as técnicas. Nesse caso aqui que nós estamos olhando, tem o aprisionamento de punho. Uma situação com pouco perigo de risco de vida, porém muito psicológico. Situações relativamente corriqueiras do dia a dia, onde uma pessoa mais forte tende a ter mais domínio pela pessoa através do punho. Uma outra situação, que é um caso um pouco mais agressivo, é a situação do enforcamento. A gente chama aqui de aprisionamento com as duas mãos no pescoço. Situação também infelizmente corriqueira. Essa situação, além de psicológica, ela é bastante física, onde o aluno tem que aprender a sair rapidamente, de maneira simples, mas rapidamente, para que não tenha problemas em poucos segundos. Uma situação bastante comum também, pensando que o agressor quer utilizar a vantagem da surpresa, é o puxão de cabelo. O puxão de cabelo vai ser pego, geralmente, por trás, para que a vítima não fuja. Muito poder psicológico frente ao agressor-vítima, como também poder de dor, poder físico. Uma outra situação também, que pode acontecer, são em ambientes confinados, que a gente chama. Um quarto, uma casa, ou qualquer situação que a vítima não consiga fugir de imediato. Essa agressão comum, tá? Entre o agressor forte e a vítima, ela simplesmente tem que buscar o giro do próprio corpo dela, para que ela ganhe força para escapar da situação. Como poderia ser um carro ou uma parede, e a opção dela de fuga não existe, ela vai ter que acabar fazendo o contra-golpe em si. Trabalhou o giro do tronco, para a estourada do pescoço, né? Desse estrangulamento que gerar a dor, e logo o contra-golpe. A agressão como defesa. A partir desse momento, ela vai poder sair, fugir ou terminar a sua defesa. Aí tá, espero ter ajudado, tá? Mostrado um pouquinho da defesa pessoal aí, que é tão importante para todos. Obrigado. Marlon, obrigada pela sua participação. Um abraço para você e para todos que te acompanharam.